Estimou a corda, o rapaz de Laranjá tem que correr na Guaz até pegar a sustentação. O avião acelerou, agora o cara do planador tem que ficar segurando até dar a sustentação da asa, não é seu Pedro? Exato. O que quer fazer? Era óbvio subir e descer. Já subindo, já quase já. Ó, quer ver? Olha ele sair do chão, que é rapidinho, ó. Já ergueu. Já saiu já do chão. Ai ai, vocês estão procurando isso não, hein? Que essa água é bom? Eu deixei ele bem estável, né? Eu deixei ele bem.